Um homem foi vítima de tentativa de homicídio após ser atingido por cerca de dois disparos de arma de fogo na cidade de Primavera do Leste. Um suspeito foi preso em flagrante pela polícia civil e deve responder pelo crime de tentativa de homicídio. A vítima foi até a casa do suspeito para receber um dinheiro que o indivíduo estava devendo, momento em que foi atingido pelos disparos de arma de fogo. Foram realizados 11 disparos, onde pelo menos dois acertaram a vítima. A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou o homem até uma unidade hospitalar. Durante uma ação conjunta entre a polícia militar e a polícia civil do município, uma foto do suspeito ostentando com uma arma de fogo utilizada no crime foi encontrada. Ele então confessou ter disparado contra a vítima. Os policiais encontraram uma arma de fogo, espingarda, entorpecentes, documentos da vítima e outros materiais na casa de um segundo suspeito de envolvimento no crime. O investigado de realizar os disparos confessou o crime, foi preso e encaminhado até a delegacia. O caso segue sendo investigado.